Olá! Hoje nós estamos aqui em Olambra, curtindo todas as belezas. E nós queremos mostrar essas belezas, todas que tem aqui, para você. Para você que gosta de planta, para você que gosta de flores, para você que gosta do verde. Venha junto com a gente, para a gente dividir com você as belezas que o mundo tem, a natureza. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigada! Se você está chegando agora, seja bem-vindo, venha curtir as belezas que o mundo tem, junto comigo e com o Délio. A natureza é maravilhosa! Eu amo a natureza! Chegamos! Olha que portal maravilhoso! Chegamos na entrada de Olambra. Gente, a viagem foi boa, tudo muito legal. Mas chegar aqui nessa entrada maravilhosa é muito legal. E está tão bonito, está tão florido tudo. Vamos dar uma olhadinha naquele mapa ali, Délio? Você quer dar uma olhadinha aqui? E o capricho, gente? Eles estão arrumando, botando um monte de flores. Depois eu quero mostrar para vocês os cadeirinhos. Que lindo! Meu Deus! Aqui, mostra aí o mapa de Olambra. Isso aí é bom, até a gente fotografar desse mapinha aqui, que pode ser muito útil. Todos os pontos de Olambra, tudo explicadinho, tudo escritinho aqui. Lindo, né? Olambra, mas eu estou ansiosa para mostrar aqueles canteiros. Olha! Ah, querido, também tem um ali, olha. É, aqui tem um, olha aqui. E vamos ali, tem um de lavanda aqui. Olha que lindo esse canteiro, gente! Todo florido! Ai, estou sentindo aqueles floridos, tudo para a nossa chegada, Délio! Está tudo florido para a nossa chegada! Tá certo! Tem que ver ali, olha, aquelas lavandas. E eles estão arrumando, eles estão ali, arrumando cada canteirinho, ajeitando cada canteiro. Olha cada um, meu filho! Você falou lavanda. É. Isso é lavanda? Isso aqui é lavanda, acho que é lavanda. Não sei, gente. Não sei. Olha só que lindo! Para mim é lavanda, não sei, acho que é. Não sei. Olha, bom, se é lavanda ou não é, só sei que está lindo esse canteiro. Vou mostrar mais esse aqui, Délio. Vem cá! Vem cá, Délio! Olha que lindo! Olha que lindo, Délio! Quem são, Gila? Quem são? Essas aí são aquelas cravinas. Ah, cravinas! É, olha lá! Cada uma de uma cura. É cravo, Chatecavinha. Olha que cura linda, gente! Olha aqui, olha isso aqui! Filma de pertinho, Délio! Olha que coisa linda! Cada uma mais linda do que a outra. Olha o canteiro! Gente, está assim, olha. A rua todinha. Gente, é tanta flor! A entrada todinha com essas flores lindas. Então, vamos para ali ver. Ali é vinca, olha. Eles plantaram um monte de vinca ali do lado de lá, olha. Olha só! Cadê? Olha que linda! Aí tem esse pocinho aqui, olha. Vê que eles também plantaram, olha. Há pouco tempo. Olha que linda essa. E em todo canto, você fica assim, doido com tantas flores. Espera aí, Gênero. Vamos ver. Vamos ver o que está aqui, olha. Hã? Quer ver aqui, olha. Portal Turístico. Cadê? 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 Prefeitura Municipal Estância Turística de Olambra. Ah, é. Portal Turístico. Aí, realmente, eles enfeitaram muito. Aí, Délio, vamos só atravessar um pouquinho. Vem, 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 vem com cuidado. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Olha que lindas. Olha que coisa, que show. Já estão amando. Olha que show. Que show. Que show. Deixa eu ver aí. Ali a outra, tem um outro alicanteirinho. Vem cá. É, o carro aí, tá, gente? Olha o carro aí, ó. Olha o carro aí, gente. Olha aqui. Olha aqui. Lá do outro lado da rua também tem. Os canteirinhos estão tudo, ó. Tem gente trabalhando nos canteiros. E ficar fechando os canteiros. É boas-vindas, né? É. É uma entrada de boas-vindas, né, de Olambra? Vai onde agora, gente? Pera aí, gente. É, o carro vem de lá, gente. Vem de lá. É, vem de lá. Vem, então vem cá, Delio. Vamos lá, vem cá. Vem cá, Delio. Aqui, ó. Olha os canteiros. E eles estão cuidando dos canteiros, ó, né? Um monte de pessoas cuidando dos canteiros, botando jardim. Olha, que bonita. Dá uma filmada daqui assim, Delio. Pra ver, ó. Olha aqui, ó. Cada uma de uma cor, olha. Vai até lá embaixo. Dá vontade de andar de canteiro em canteiro. De canteiro em canteiro, olhando, fotografando e filmando. É muita coisa aqui, né? Muita linda! Olambra! Aqui chegamos nós! Olha, Olambra é uma cidade que foi colonizada pelos holandeses. E eles juntaram. Olambra quer dizer, o nome Olambra é Holanda, Américas e Brasil. Juntou os três e formou Olambra. Uma junção cultural, social, econômica. Tudo junto. Estamos aqui, né, Delio? Olha! Tem uma data dele. A gente planejou muito vir até aqui, né? Aham. E... Aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Quem são essas meninas aqui? Olha, essa aí... Ai, meu Deus, ficou no índio dela. Ai, Delio, não sei o nome. Poxa, Juntou, não precisava nome? Não. Olha só. Olha só o canteiro. Quer dizer, você vê que foi tudo plantadinho, bonitinho, caprichado. E eles estão ali, renovando, para que aqui essa entrada, para que essa entrada fique sempre novinha, cheia de flores bonitas. Olha, isso é lindo demais. Não é? É. Ahu! 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 Gente, é um colírio para os nossos olhos. Olha que lindo esse canteiro. Olha cada florzinha mais linda uma do que a outra, gente. Apreciem-se, deliciam com essa beleza que nós estamos vendo aqui. Muito lindo. Muito lindo. Caramba! Muito legal. Já estou feliz. Olha lá. E se você filmar, vai até o embaço com flores. E depois vai até lá. Vamos atravessar. Está parte dos turísticos ali, gente. Olha que lindo. Olha o departamento turismo ali, gente. Que coisa linda esse canteiro. Não é lindo, gente? Não é de se encantar ver uma coisa dessa? Olha. Olha o carro aí, Regina. Oi? Então, deixa eu ver. Não é de se encantar ver uma coisa dessa? Olha o caraca. Muito bonita. Muito bonita. Olha só, que gracinha, esse canteiro, só de cinerária marítima, ela faz um, sei lá, ela fica meio assombrada, uma coisa tão bonita, olha que lindo Gente, tem muito que se encantar aqui, né Deli? Lá do outro lado da rua, aquela vinca lá, vinca branca, olha só, deu para filmar aquela do outro lado, aquela vinca branca? Linda, aí a branca, vermelha, cor de rosa, o lambarezinho, todo lá, você olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha os lambarezinhos aqui Então, é isso gente, agora vamos, olha lá, o portal daqui também, que fica bonito, desse lado também, olha lá, o Lambra 1948, ela foi colonizada, olha, está vendo? Era uma fazenda, que era uma fazenda, que os holandeses vieram, trouxeram várias mudas de plantas e pronto, está isso, uma beleza, lindo demais, 1948 Passamos pelo portal, agora já estamos na cidade de Olambra, então agora nós vamos para o rancho da cachaça, é onde que nós escolhemos para passar esses dias É, é o nosso cafofo É, o nosso cafofo, por alguns dias Há de se falar que tudo aqui é planta, tulipa de um lado É, tudo aqui vira em torno de plantas, é garden, é tudo relacionado a plantas e plantas e plantas e plantas, olha lá Tudo é, olha lá É impressionante Tudo é relacionado com planta, né, aqui, olha Olha lá, tulipa solar Está vendo? Não é doce, isso aqui é o maior exportador da América Latina de plantas, né, de flores, né? É lindo, né? Bom, o pedaço que nós já pegamos aqui, dessa entrada, está muito bonito É, aí está mostrando que daqui a pouco, olha ali, ó, o blevado E assim, hoje está gostoso, está bonito, está o moinho lá, ó Moinho holandês, olha lá Moinho, a plaquinha ali está dizendo moinho holandês, é, é um dos pontos turísticos que nós vamos visitar também, né? Mas assim... É um dos locais que a gente quer ir e ver Então, teve uma festa recente aqui, terminou dia 20 e... 25 25, hoje é 29 Nós não viemos propositalmente, porque aqui comporta, quer dizer, a população do local é 15 mil pessoas Em torno de 15 mil pessoas E quando tem essa festa, fica em torno, enche, lota, em torno de 300 mil pessoas Gente, aí fica difícil de você conhecer, passear, conhecer o local com tranquilidade, né? Então, nós... Em 300 metros Oi? Na rotatória, pegue segunda saída Tá bom, obrigado Em seguida, na rotatória, pegue segunda saída Então, nós preferimos vir agora que acabou a festa, para que a gente tenha mais... não fique tão cheio, né? E a gente possa curtir mais a cidade E a primavera, o melhor época, a melhor época para se visitar a Olambra é na primavera Então, nós estamos na primavera Na rotatória, pegue segunda saída Olá! Como nós prometemos, que nós iríamos falar o nome das pessoas e os comentários Então, é isso que nós vamos fazer Então, boa noite, boa tarde, bom dia para todos E vamos começar com a Rosilene Santos Meu sonho é conhecer Olambra Rosilene, realize o seu sonho Faça que nem eu e o Délio A gente sonhava, então planejamos E finalmente chegou esse dia Então, realize o seu sonho Oi, Joelma, Constâncio, que legal Que legal, acho que é um sonho de quem gosta de plantas Realmente, acho que todo mundo que gosta de plantas quer ir em Olambra E é maravilhoso Muito obrigada, Joelma, um beijão para você José Carlos Oliveira Ele falou, boa tarde, fale meu nome Me chamo José Carlos Meu tema é Olambra, um lugar maravilhoso que gostaria de conhecer Boa viagem para vocês, seu pai, legal Muito obrigada, José Carlos A viagem foi maravilhosa E se é seu sonho, realize também E também, vá, conheça Viaje, você vai amar Foi uma viagem fantástica, linda Amamos Um abraço especial para o José Carlos Porque são poucos homens aqui, né? Então, já vem vindo Obrigado por responder Valeu, José Carlos Oliveira Estamos juntos Um abraço, José Carlos E a Rita Correia, Gina? Rita Correia mandou beijinhos, abraços, bênçãos Tudo isso para você também Deus abençoe Que legal Um beijinho para você, Rita Correia A José Carlos Oliveira de novo, hein? José Carlos Oliveira Boa tarde, chamo José Carlos Olambra, lugar maravilhoso Boa viagem, aproveitem por mim Nossa Olha, por isso que nós estamos querendo Que vocês compartilhem com a gente Essas coisas bonitas Que nós estamos mostrando E muita coisa bonita Que vem por aí Então, aproveitamos por você Com você E vamos participar agora com a gente Você vendo nossos vídeos Vai curtindo com a gente Muito obrigada, José Carlos de Oliveira Olá, Joelma Oi, Joelma Joelma outra vez Legal, Joelma Constância Ela escreveu Que legal Ouvi o meu nome Amei o vídeo Amo você Ai, muito obrigada Você deixou a gente até emocionado, Joelma Muito obrigada Nós também te amamos E que bom que você gostou do vídeo Olha, vem muita coisa por aí Muita coisa bonita Que você vai ver E agora, Sueli E José Temos aqui Petrina Maria Imagina Vai, pode falar dele Vai Amo quando você Você, Gina, fala Eu amo a natureza A natureza é maravilhosa É maravilhosamente realmente A natureza A natureza é muito bela Ele mandou uma flor E mandou uma flor pra gente Um beijão pra você E realmente as obras de Deus São as coisas mais bonitas Que a gente tem E o ser humano também Faz parte da natureza Então você é bonita Eu sou bonita Todos nós somos lindos Porque nós somos criaturas de Deus Somos a natureza Olha a Petrina de novo Oi, Petrina Maria Que Deus os abençoe Adoro quando você faz vídeo Resgatando plantinhas Que bom se eu tivesse um lixão de plantas Para eu resgatar também Mas é, Petrina É tão gratificante Trazer as plantinhas pra casa E cuidar delas É lindo Muito gostoso também Então um abração pra você Tudo de bom Um beijão E que Deus te abençoe Tereza Rodrigues Oi, Gina e Délio Boa tarde Quero ver as suculentas de Olambra Tereza, você vai ver uma estufa Breve, breve a gente vai colocar Você reparou que é uma série É uma série de Olambra Então nós estamos colocando por capítulo Contando a história da nossa aventura Da nossa viagem Então, nesse momento Vai ter um momento, na verdade Em que nós vamos visitar uma estufa Uma estufa onde produz suculentas Foi uma visita, assim, impressionante Eu nunca vi tanta suculenta Maravilhosa Eu já vi suculenta em mercado Nos garden Nos hortos da vida Enfim, na própria cadeia Em vários lugares Mas assim, ver de onde elas nascem Ver de onde são criadas Ver de onde são distribuídas para o Brasil inteiro É uma experiência surreal É muito bonita As piquititicas Ver as pessoas trabalhando A reprodução dela É fantástico Você aguarde que daqui a pouco Você vai ver suculenta É que nós estamos mostrando o nosso passeio É que nós estamos mostrando o nosso passeio passo a passo Desde o avião Todo o caminho que nós estamos fazendo E a gente vai chegar lá Nas estufas de suculenta Que ficam maravilhadas Cada coisa linda Virgínia Oliveira Amando Ginda Espero um dia conhecer esse paraíso É, a Olambra é um paraíso mesmo Você tem que conhecer Realize esse seu sonho também Vá lá, conheça Você vai ver quanta coisa bonita Muita coisa bonita Viu, Virgínia? Olha, realmente Algumas palavras definem bem o local Jardim Uma cidade-jardim Um paraíso Gente, tem algumas coisas assim Que resumem o lugar, né? De tão bonito que é Algumas palavras resumem tudo isso Você falou uma palavra Paraíso É um paraíso aqui no lado, Virgínia É, é um lugar bem cuidado, né, Virgínia? É bom Um beijão, Virgínia Tudo de bom para você Maria Bernardino China e Débio Meu sonho é ir à Olambra Deus o abençoe em vocês Mais uma coisa, eu te digo Planeja E vai realizar o seu sonho O sonho é o começo da realização do que a gente quer A gente começa sonhando e depois a gente realiza Vá conhecer sim E vá E vá ser feliz Deus abençoe você também Um beijão para você, Maria Bernardino Célia Oliveira Fico muito feliz em ver sua felicidade Em estar neste paraíso das plantas Valeu a palavra paraíso? Deus abençoe muito vocês Que bom que a gente, você ficou feliz com a gente É isso que a gente quer passar A gente quer passar alegria A gente quer passar beleza A gente quer mostrar que o nosso mundo tem muita coisa boa Então ficamos felizes também com você E isso nos motiva muito mais, viu Célia Oliveira? Alex Marinho Queria eu estar aí em Olambra Você queria? Então vai passo a passo e realiza Você pode, você consegue Vai lá Alex Realiza esse sonho e vá para Olambra Maria Bento Que legal Gostei Fico feliz por vocês Maria Bento Eu vou dizer algo aqui interessante Que eu tenho observado Fico feliz por vocês É legal isso Porque você está atraindo coisa boa para você também Quando deseja coisa boa para os outros Para as outras pessoas Está atraindo muita coisa boa Se você está feliz por nós Poxa, você tem Você vai encontrar também felicidade E eu acho isso muito bonito Eu estou falando isso porque Gente, assim A gente faz essa viagem Planejada É um sonho Realizar um sonho Assim como vários estão querendo realizar Esse sonho de Olambra Que gostam de plantas Mas gente, tem muita gente Que sentiu um pouco de inveja, sabe? Tem muita gente que fica assim Meio, sabe? A gente sente, né? É esquisito isso, né? Então, assim Eu preciso no dever de falar isso Para que as pessoas Pratique só o bem Pratique o desejo bem do próximo Torça pelo outro Que com isso Ela vai Ela vai atrair para ela Tudo de bom e de melhor também Porque é assim, gente Eu acho que esse é o mensagem Que eu queria deixar Para a Maria Bento Mas é, Maria Bento E a gente É assim também Nós vimos Vídeo de pessoas indo para o Olambra Falei Pô, quero ir Eu também quero Quero aproveitar Quero Então a gente Você começa a sonhar Então é isso A gente quer colocar uma sementinha Na cabeça de vocês Para você sonhar E realizar esse sonho Zilda Bonfinho Nossa, Gina Que alegria Você vai vir Você vai ver Se eu pudesse ir lá Encontrar você Moro em Cosmolopes Cidade vizinha Põe pertinho Busco minhas plantas Lá em Olambra Você vai gostar de lá Beijos no coração Que legal Que legal Que legal Zilda Que bom você morar lá pertinho Pode pegar as plantas Nós somos num orto Né, Délico Nós ficamos doidos Para comprar Esse Tem alguns orto Que são caros Mas tem um orto Que tem lá no centro da cidade Gente, as coisas são assim Bem baratinhas Eu, nós não fomos de carro Poxa, eu fiquei assim Querendo trazer É aquele orto perto da Do que é que é o nome? É Flora É Flora Pranta, não é? Não, é Ai meu Deus Esqueci o nome Nossa, mas é um Assim, bem lá no centro Da cidade mesmo E tem cada coisa Com uns preços Tão bom Que eu fiquei assim Meu Deus Se eu tivesse de carro Eu tinha levado um monte de coisa Ah, senhor Bom fim de novo Vamos lá O que ela está dizendo agora aqui? Eu tinha deixado um recado Para você vir na Explorflora No mês passado Foi bem legal Ah, sim Você lembra esse recado? Foi bem legal Bom passeio Beijo Nossa, estou feliz Espero que vocês gostem Vá nos Gardes E muito bom É muito bom Fala É, nós fomos em vários Gardes Gostamos muito A gente pensou em ir no Explorflora Mas depois nós existimos Falar Não, vamos numa época mais calma Porque a gente pode ver as coisas mais devagar Com pouca gente E foi E foi Nós fomos agora Depois do Explorflora E foi assim Tudo bem calmo Nós fomos nos Gardes Nós fomos em vários parques de flores E deu pra gente assim Ficar um tempo que a gente quisesse E não teve tumulto Então nós gostamos mais assim De menos tumulto Então foi bom Mas muito obrigado Zilda Bonfim Olha a Zilda Bonfim aí de novo Gina, esse mercado das plantas Que você passou na estrada É ótimo para comprar mudas Ah sim Nesse mercado que nós passamos Nós fomos lá Nós visitamos Nós olhamos Nós filmamos Você ainda vai ver aí também Que nós lá dentro desse Gardê aí Isso Rosilene Santos Meu sonho Conhecer Olambra Mais um sonho Que legal Realize Realize esse seu sonho Rosilene Vai planejando devagarinho Que você vai conseguindo Eu e o Délio Né Délio Nós gravamos Nós planejamos devagarinho Parecia que nunca ia chegar o dia da gente Caramba Chegou o dia Nós já fomos Já voltamos Já estamos expondo os vídeos Que nós curtimos lá pra vocês É assim Vai sonhando Que você consegue Realiza Evani Oliveira Olha Oi Evani Oliveira Está sendo maravilhoso Fazer essa viagem com vocês Muito obrigada E pra gente Melhor ainda É ter vocês Junto com a gente Ter você Evani Poxa Foi muito legal A gente já fazendo Passeando e já pensando Poxa A gente vai mostrar isso Pra eles Vamos fazer isso Vamos gravar isso Vamos gravar isso aqui Que é bonito Tudo que era bonito A gente queria gravar Fotografar Pra poder mostrar pra vocês Evani Mas tem muito Mais coisas bonitas Mais coisas belas Do que coisa triste Então vamos nos prender Nas coisas belas Nas coisas lindas Que Deus criou Pra gente Muito obrigado Beatriz Um abraço Um abraço Um beijo bem forte Vamos agora ao Cantinho Cantinho Mandou uma mensagem Grandona Que legal Oi Gina e Bélio Tenho uma irmã Que mora aí Do lado Já fui em Olambra Duas vezes Esse ano Em março Eu fui É um lugar maravilhoso Pra quem gosta De plantas A gente fica louca Tudo encanta Ao completar Os meus primeiros Mil inscritos Vou comemorar lá Assim Deus nos permitir Claro Beijo pra vocês Amo o canal de vocês A alegria da Gina Contagia Tem um botão de gatinha Aqui Gina Olha lá Estou vendo Eu amo gatinha Meu nome é Silvana Ai que legal Silvana Muito bacana Silvana Que bom Que você já foi Duas vezes Que legal Maravilhoso Você já deve Ter visto Todas essas coisas Maravilhosas Que a gente vai mostrando Mas agora você vai ver Junto com a gente Também Vai se divertir Junto com a gente Vai rir junto com a gente Vai participar Da nossa alegria Muito obrigado Silvana Um beijo Um abraço Um abraço bem forte Sucesso no seu canal Boa sorte mesmo Que dê tudo certo Pra você também Vamos lá A Aldineia Olha a Aldineia Gina Vamos lá Oi gente Assiste os vídeos De vocês Há um tempo Nunca comentei Mas amo os vídeos Principalmente os que Salvam plantinha Do lixo Mas hoje Confesso que fiquei frustrada Assiste Assistir o vídeo Com tanta expectativa E no final Tenho que esperar O próximo Pra ver As plantinhas Mas fazer o que Aguardar Aldineia Vamos passo a passo É que tem muita coisa Pra mostrar pra vocês Então se a gente For mostrar tudo assim A gente não quer deixar De mostrar nada A gente quer mostrar tudo A maior parte dos vídeos Que a gente vê A gente só vê pedacinho 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 De alguma coisa Não Nós queremos mostrar tudo Tintim por tintim Tudo que a gente fez A gente quer mostrar A nossa caminhada Como nós chegamos Aonde nós somos hospedados Aonde nós comemos Os gardes As flores A gente quer mostrar Pra vocês Passo a passo Mas só que a gente Não pode mostrar tudo De uma vez Porque cansa As pessoas vão ficar cansadas As pessoas não tem Esse tempo todo Pra ficar vendo O tempo todo Então a gente mostra Um pedacinho A pessoa tá ali Descansa um pouquinho Olhando nossos vídeos Aí depois outro dia Vê mais um pedacinho Então a gente vai Mostrando passo a passo Não fique frustrada Eu também fico ansiosa Pra mostrar pra vocês O vídeo Eu queria pegar E mostrar tudo De uma vez Não é Délia Ai eu fico assim Ai eu vi o primeiro vídeo Ai coitou um pouquinho Mas é assim Porque cansa as pessoas Não dá A gente não pode Tomar o tempo Tanto tempo Assim das pessoas A gente vai aos pedacinhos E você vai Caminhando com a gente E vai vendo E vai vendo cada lugar Ana Cristina Ana Cristina Você também pode Todos nós podemos Todos nós podemos Ana Cristina Planeja Vai planejando devagarinho E o Délio Nós planejamos o que? Um, dois, dois ou três Dois ou três A gente já queria ir A gente já queria ir muito antes E vendo tudo que tem de bonito Em Olambra Então realize o seu sonho Vai em frente Você pode Ana Cristina Um beijo E um abraço Bem forte Elsa Facundo Sou amante da natureza Manda um beijo para mim Amo você Ai muito obrigado Elsa Nós também te amamos Olha muitos beijos E muitos abraços para você É tão gostoso ter você com a gente É muito bom Esse passeio foi melhor ainda Porque a gente só pensava em vocês A gente Cada passo que a gente dava A gente pensava em ter vocês todos Caminhando com a gente Você e Elsa Caminhando com a gente Então foi maravilhoso Se isso já seria gostoso Com vocês então Ficou muito melhor Muito obrigada Um abraço E um beijo bem forte Elsa Ivanice Aquino Ai que legal Gina Ter vocês tão felizes Indo para Olambra A cidade das plantas Mais lindas Meu Deus Meu Deus É meu sonho Um dia eu vou também Aproveite casal lindo Mostrem muitas lindezas para nós Legal né Muito obrigado Ivanice Aquini Oi Ivanice Que legal que foi Foi lindo Foi muito bacana E como eu disse Se é um sonho Realize Vai também Vá para Olambra Vai conhecer E vai para todos os lugares Que você sonha Vai sonhando E vai realizando Eu sou assim Eu sonho E aí Ainda tem aquele Aquele da Amazônia Que a menina já botou Na minha cabeça Que eu quero voltar Para a Amazônia Né velho Olha Nós vamos Ai É Então Ivanice Muito obrigado Um beijão E um abraço Bem forte para você Isabel Falquia Fico feliz Por vocês Isso prova O amor de vocês Pela beleza Que Deus criou É Nossa Isabel As coisas que Deus criou São as coisas Mais lindas São coisas Que são as coisas Que mais dão alegria Para a gente Ver o céu As duas plantas A água Os animais Os seres humanos Somos todo Criação de Deus Somos todos Natureza Então são as coisas Mais belas Do mundo E nós Se você fica feliz Nós ficamos Muito felizes também Então venha ser feliz Junto com a gente Muito obrigado Isabel Fez e Lúcio Pode assistir Oi Deise Tudo bem Um beijão Deise Deise Amiga da Gina Deise é maravilhosa Uma amiga maravilhosa Que dá tantas dicas Eu tenho um monte de plantas Que a Deise me deu De presente Nossa mãe É uma incentivadora Deise é uma incentivadora Da gente Muito obrigado A Deise esteve sempre Desde o começo Junto com a gente Desde o início do canal Desde o início do canal A gente esteve sempre Junto com a gente Sempre comentando Sempre falando Sempre incentivando Olha Tenho um monte Que te agradecer Deise E a mensagem da Deise Parabéns Imagino A alegria De vocês dois Devem ter ficado Que nem pinto no lixo Falou em lixo Hein Gina Né Que Deus abençoe Sempre vocês E logo logo Vocês vão viajar Para o Lambra Deise Deise Vou te contar Aqui um spoiler Você falou Pinto no lixo Tem um vídeo Que a gente vai colocar Que você vai ver O que que é a Gina Que nem pinto no lixo Você vai ficar assim Impressionada Eu fiquei Olha Eu fiquei assustado Né Desta vez É só um spoiler Vem falar mais nada Não tem hora Que eu Tem hora que eu Eu exagero Sabe Quando tem coisas Que eu gosto Muito Eu exagero Ai eu pô Tu fico louca De alegria De felicidade E transborda Aguarda o vídeo Deve estar no final de semana O vídeo Transborda De alegria Que com as coisas Tem hora que eu tenho Que me controlar Mas tem hora Que eu não me controlo Olha Deise Muito obrigada Um beijão Para você Um abraço Bem forte Dani Costa Boa tarde Gina Nossa Tenho tanta vontade De conhecer o Lambra Ou feliz Ô Dani Costa Vambora Se você tem vontade Planeje Planeje Que dá certo Vai planejando Devagarinho Que vai dar certo E um dia Você vai se ver Lá em Holambra Falar Estou aqui em Holambra Vai Realize seu sonho Não fica só na vontade Ana Pacheco A alegria da Gina É contagiante Que lugar lindo Ana Pacheco Tem hora Que eu transbordo De alegria E as vezes Até exagero Mas Isto Eu não resisto As plantinhas Eu não resisto As belezas Que Deus criou E ai eu As vezes exagero Mas Tá bom Eu quero Explodir de alegria Espero que essa minha alegria Transborde E vá até vocês E faça vocês Também feliz Eliette Silva Eu já conheço Achei as plantas Muito caras Olha Eliette Nós também fomos em alguns gardens Que tava muito caro Né Adélio Você já viu Foi num dos primeiros gardens Que a gente pôr Na entrada Eu saí de lá Com a impressão De que tá caro Aqui produz Aqui distribui E vem o preço Que tá lá nos gardens Caro Lá nos outros Também teve a mesma impressão Porém entretanto Tudo na vida É pesquisa A gente põe na primeira Põe na segunda Aí depois começamos a encontrar Os locais Em que realmente O preço Chega a ser assustadoramente Barato Nossa Nós fomos num lugar De que as coisas Eram tão lindas O preço tava tão em conta Mas tão em conta Que se eu tivesse de carro Sinceramente Eu tinha trazido Aquela loja Toda Nossa 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 Olha Nos primeiros lugares Daqueles Tipo Meu Deus Que coisa cara Esse preço Eu encontro lá no Rio de Janeiro Ou até mais barato Do que no Rio de Janeiro Mas é tudo questão De você achar Os lugares Certo Mas achamos Tem muitos lugares Tem muitos lugares Então E a gente tinha que ter gravado O nome daquele garden Que tava tudo tão baratinho Caramba Esqueci o nome do garden Esqueci Mas Não Mas Mas vai passar Calma Que esse garden Foi gravado Filhando Daqui a pouco Vai ver nas séries Que você vai ver Esse garden Com os preços Assim Tão Tão bons Que nós gravamos Depois na série Vai indo na série Que lá vai ter Então um beijão pra você Tudo de bom Vera Lúcia da Silva Obrigada Falar no meu nome Nós é que agradecemos Né Gila? Nós agradecemos E vamos falar seu nome outra vez Vera Lúcia da Silva Vera Lúcia da Silva Um beijo E um abraço Bem grande Obrigado Obrigado Ana Maria Sei que é uma cidade linda Mas não tem coragem De entrar em um avião Ana Maria Poxa Você podia perder esse medo Tomar um calmante Devino Não Que solução É vai de carro Vai de carro Vai de carro Vai de carro Vai de ônibus até o Tietê Se não me engano Se você é daqui do Rio de Janeiro Se você é daqui do Rio de Janeiro Tem ônibus que você pega Lá na rodoviária Vai até Campinas De Campinas você pega outro ônibus e vai Não é só de avião Você pode ir de carro E você pode ir de ônibus Então esquece Se você tem medo de ir de avião Então vá Então vá de ônibus ou de carro Tá Ana Maria Dentro do nosso planejamento Nós também pensamos Um monte de ônibus Que dá para trazer Com as pontas É Já pensamos também De ônibus É muito complicado Já pensei Pensamos assim De outro ônibus É Então assim Tem que levar de tudo No planejamento E enfim Não é impedimento E avião não é impedimento Dá para você ir Isso aí Realize seu sonho Exatamente Vamos lá É Eugênia Ih, mas esse nome é difícil É isso Ximelevis Mas tudo bem Vamos lá Eugênia Mais fácil Nossa Meu sonho é conhecer esse lugar Vou pirar com certeza Beijos para vocês Pira Pira mesmo Pira Você vai ver quantas loucuras Eu virei criança Eu corri Eu brinquei Eu balancei Nossa mãe Eu também pirei E é muito bacana Então Realize seu sonho É o único que estava lá Assim Equilibrado É mesmo É mesmo É mesmo Poxa É uma ideia Que dá Ah, tá bom Vamos lá Maria Neuza Meu sonho é conhecer Olambra Que bacana Realize Maria Neuza Realize Seu sonho O sonho É a primeira parte Da realização Do que a gente quer Você sonha Você planeja Você vai 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 Seja feliz Um beijo Arlinda Arlinda Monteiro Coisa mais gostosa Ir para Olambra Já fiz esse passeio E achei que estava no céu Voltei de lá Maravilhada Sei que vocês também vão se encantar Eu troco Eu troco de lá Eu trouxe de lá O trevo de quatro folhas A benca de metro Muita coisa linda Me fez voltar A boas lembranças Amei Boa aventura Boa aventura Legal isso aí Certeza que vai ser Uma bela aventura Ai Foi 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 uma bela aventura Brincamos Corremos Vimos Beleza Nossa mãe Nem imagina Quanta coisa boa Que nós fizemos Comemos Também coisa Comida holandesa Que gostosa Deu um monte de coisa bacana Mas assim Arlinda tocou no ponto Arlinda Monteiro Eu achei muito legal Só que quer Ela já foi lá E A ver esse passeio Só que ela me fez lembrar Que A gente fez a primeira Mas De repente faz outra Sim Faz outra Para saber A gente transplanta É Dessa vez A gente vai planejar De carro Ou de ônibus É Para a gente poder Trazer plantinhas Legal né É Obrigado Arlinda Monteiro Maria Amélia Nunes Parabéns Querido Deus É fiel Um abraço Maria Amélia Deus sempre é fiel A gente tem que colocar Ele sempre na frente De tudo que a gente faz Um beijo E um abraço Maria Amélia Deus é fiel Mesmo Deus é bom demais Valeu Valeu Maria Muito bom Lembrar de Deus Em tudo isso É muito importante Rosália Maria Eu amo vocês Salvando as plantas Que maravilha Visitar o Lambra A cidade das flores Deus nos abençoe Deus nos abençoe Obrigado Rosália Maria A gente A gente Também ama Resgatar Plantinha Eu que o diga Né Delio Eu que o diga 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 E depois cada folhinha Que nasce Quando elas estão aqui Se recuperando Eu já vou Já vou comemorando Já vou ficando Muito feliz Olha Deus te abençoe Também Deus abençoe Imensamente Você Rosália Maria Um beijo a todos Foi uma experiência Foi uma experiência Muito boa E até a próxima A natureza é maravilhosa Eu amo a natureza Até o próximo capítulo Até o próximo capítulo Olha Paciência Vamos ter vários capítulos Legal gente Tchau Obrigado Boa noite Bom dia Boa tarde Para todos